Prontos para a Palavra de Deus? Amém! Conforme tenho anunciado, hoje nós vamos falar um pouco sobre o prazer de Deus, sobre o deleite de Deus. E eu quero desafiar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 35 e nós vamos ler o verso 27. É um versículo que todos nós sabemos de cor. Salmo 35, versículo 27. E é tão bom nós sabermos que Deus está aqui nesta manhã. E porque Deus está aqui nesta manhã, nós sabemos que Deus quer falar connosco. Deus não está aqui mudo, Deus está aqui e Ele quer falar connosco. Amém! Diga lá, Deus quer falar comigo. E quando Deus fala, é bom que nós ouçamos. Amém! Quando Deus fala, é bom nós termos os nossos ouvidos prontos para ouvir e o nosso coração disponível para nós obedecermos à sua palavra. Sabe, um dos grandes problemas que nós muitas vezes enfrentamos na nossa vida e uma das razões até que nós não recebemos as bênçãos de Deus na nossa vida é porque nós às vezes não aplicamos os princípios de Deus. Nós sabemos que Deus abençoa, nós sabemos que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus prospera, nós sabemos que Deus nos ama, mas há alguns princípios que são importantes na nossa vida. Há princípios que nós precisamos de aplicar na nossa vida para que as coisas fluam na nossa vida. Um dos princípios que muitas vezes são colocados de parte e que as pessoas não aplicam e que impedem a bênção de Deus nas suas vidas é este, por exemplo. Os filhos não honrarem os seus pais. A Bíblia diz para os filhos honrarem os pais, para quê? Para que tenham longos dias à face da terra e para que lhes vá bem. É uma bênção. Então, se os filhos honram os pais, a Bíblia diz, vai-te bem e viverás longos dias à face da terra. Se os filhos não honram os pais, não lhes vai bem e não viverão longos dias à face da terra. Então, este é um princípio. E às vezes as pessoas não honram os pais e querem ter as bênçãos de Deus. Deus abençoa, Deus dá, Deus ama, Deus supera necessidades, mas as pessoas não estão a aplicar esses princípios. É muito importante nós entendermos que quando Deus fala, Deus espera que nós ouçamos. E o ouvir significa obedecer. Se nós obedecermos, se nós aplicarmos esses princípios, então Deus vela pela sua palavra para cumprir a sua palavra na nossa vida. Então, às vezes nós ficamos admirados. Ah, mas Deus disse. Mas por que é que não acontece na nossa vida? Às vezes não acontece, a falta não está em Deus, nem na promessa de Deus, nem no cumprimento de Deus em relação à sua palavra. A falta está no fato das pessoas não obedecerem à instrução divina. Este é apenas um exemplo. Um outro exemplo é o desrespeito ao homem de Deus. Nesta manhã, eu tenho a certeza, quando me levantei para estar neste lugar, para vos ministrar a palavra de Deus, que eu não estou a falar a palavra de Deus apenas como um mero homem, mas eu estou a falar-vos a palavra de Deus, como um mensageiro de Deus, como um oráculo de Deus, e a palavra que sai da minha boca nesta manhã é a palavra de Deus para vós. Eu tenho a certeza disso. Então, o que é que acontece? Aqueles que desrespeitam a palavra de Deus, ouça bem, a palavra de Deus que sai da minha boca, então essas pessoas não receberão aquilo que Deus diz. Ah, mas é o, vamos dizer assim, o Paulo Cardoso que fala. É o Paulo Cardoso que fala, mas o Paulo Cardoso está a falar nesta manhã como um mensageiro de Deus e quem tem ouvidos para ouvir ouça aquilo que Deus tem para dizer através do Paulo Cardoso. O profeta levantou-se quando havia um cerco em Samaria e havia fome e o profeta levantou-se amanhã, haverá fome, haverá comida em abundância. E alguém disse, uau, como é que vai ser isso possível? E o profeta disse, olha, todos vão comer menos tu. E no dia seguinte todos comeram menos aquele duvidoso, aquele incrédulo. Então, nós necessitamos de compreender a maneira como Deus fala. Nesta manhã, eu espero que cada pessoa que está neste lugar e também espero que cada pessoa que me vai ouvir através da internet, através do DVD, entenda que a palavra de Deus que está a sair da minha boca não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus que é a semente incorruptível e quando ela está a ser lançada, ela não volta para trás vazia, mas vai produzir efeito naquilo para que ela está a ser enviada nesta manhã. E a certeza e a garantia que eu tenho neste dia é que quando nós não ignoramos os princípios de Deus, esses princípios irão exercer influência na nossa vida. A Bíblia garante o seguinte, o que atenta prudentemente para a instrução do Senhor, ouça bem, o que atenta prudentemente para a instrução do Senhor, prospera. Vamos atentar prudentemente para a instrução de Deus. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer-nos. E aquilo que Deus tem a dizer-nos nesta manhã, está escrito aqui neste Salmo. Cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça. Uma outra versão que eu aprecio muito diz assim, gritem de alegria. Uau! Muitas vezes as pessoas vêm à igreja e quando vêm à igreja, vêm com uma cara sisuda. Parece que vêm à igreja mais para estar num velório. A igreja não é um lugar de velório. A igreja é o lugar de ressurreição. A igreja é o lugar de vida. A igreja é o lugar de entusiasmo. A igreja é o lugar de celebração. A igreja é o lugar onde nós elevamos, onde nós exaltamos, onde nós glorificamos aquele que era, que é e que há de vir. E quando Ele vier, Ele vem com poder e grande glória. Ele vem celebrando a vitória sobre todas as coisas e para estabelecer para todo sempre o Seu reino. Aleluia! E a Bíblia nos diz, cantem de alegria, gritem de alegria. Será que eu posso ouvir aqui um grito nesta manhã? Uuuu! Gritem de alegria. Pois é bem. Gritem de alegria. Os que amam a minha justiça. E a justiça de Deus está personificada numa pessoa. A pessoa bendita de Cristo Jesus. Portanto, quem ama Jesus, bem pode gritar. Porque quem ama Jesus, em Cristo Jesus, tem todas as coisas. E quando nós temos todas as coisas, bem podemos estar alegres, bem podemos cantar, bem podemos assobiar, bem podemos cantarolar, em todo o tempo. Porque nós amamos a justiça de Deus. E a justiça de Deus não está baseada nos nossos atos. A justiça de Deus está baseada naquilo que Jesus fez. E aquilo que Jesus fez é perfeito. Aleluia! Então diz, cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça, e digam continuamente, falem continuamente, proclamem continuamente, de uma forma constante, proclamem o seguinte, o Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama a nossa prosperidade. Deus deleita-se na nossa prosperidade. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus tem prazer, ouça bem, Deus tem prazer na nossa prosperidade. Nós encontramos alguns textos na Bíblia, que mostram que algumas coisas que nós fazemos, que dão prazer a Deus. Quando nós oramos, a Bíblia nos diz, que quando nós oramos, isso alegra o coração de Deus. Quando nós obedecemos à sua palavra, isso alegra o coração de Deus. Quando nós guardamos as suas instruções, isso alegra o coração de Deus. Quando nós o adoramos, isso alegra a Deus. Mas a Bíblia nos diz, e poucos são os versículos que nos mostram, aquilo que Deus faz, e que dá prazer a Deus. E uma das coisas que Deus faz, e que dá prazer a Deus, é esta, é prosperar a nossa vida. Diz que Deus ama. Diga lá comigo, Deus ama. Deus tem prazer. Na minha prosperidade. Uau! Em Jeremias está escrito, que Deus tem prazer. Deus se alegra em fazer-nos o bem. Diga, olha o irmão que está ao seu lado, dê-lhe assim, uma palmada, e diga, Deus tem todo o prazer em abençoar a tua vida. Deus tem todo o prazer em fazer-te bem. Uau! é o prazer de Deus, isso é bem. É a paixão de Deus, é a alegria de Deus, é o entusiasmo de Deus, fazermos o bem. E é bom nós percebermos isto, por isso nós podemos louvá-lo, por isso nós podemos gritar, dizer continuamente, que Deus tem prazer na nossa abundância, na nossa prosperidade. Nós precisamos ficar persuadidos, querer aqui no nosso homem interior, ouça, é querer aqui dentro e desenvolver no nosso homem interior que Deus tem prazer nisso. Quando nós desenvolvemos cá dentro que Deus tem prazer na nossa prosperidade, o que quer que seja, que contraria essa prosperidade, nós entendemos que não vem de Deus. E se não vem de Deus, nós não aceitamos. Talvez até as circunstâncias que nós atravessamos no momento contrariam aquilo que estou a dizer. Mas se contrariam o que estou a dizer, então já sabemos que isso não é de Deus para nós. E se não é de Deus para nós, nós não aceitamos. Não vamos pactuar com isso. Não vamos receber isso como sendo o Estado para a nossa vida. Vamos levantar-nos e dizer o quê? Continuamente o problema que vivemos, a dificuldade que temos, a crise que atravessamos. Não! Nós dizemos continuamente Deus ama a minha prosperidade. Deus ama a minha prosperidade. Deus ama a minha prosperidade. Deus tem prazer no meu sucesso. Deus tem prazer na minha vitória. Deus tem prazer na minha abundância. Deus tem prazer na minha alegria. Deus tem prazer na minha paz. Deus tem prazer na minha vitória. E à medida que nós cremos nisso, nós ficamos persuadidos dessa vitória, dessa grandeza, dessa alegria que se produz no coração de Deus e as circunstâncias à nossa volta mudam. Porque as circunstâncias mudam baseado naquilo que nós queremos. E falamos. Porque aquilo que nós falamos vai produzir aquilo que nós escolhemos. Diga lá, como imaginou? Assim é. Diga mais uma vez, como imaginou? Assim é. Então, nós imaginamos e nós falamos. Quando nós falamos, nós trazemos à existência aquilo que nós imaginamos. Imagine coisas boas. Quando imagina, ouça bem, o tempo que leva a imaginar o que não me presta é o mesmo tempo que leva a imaginar o que é bom. Então, imagine o que é bom. Imagine o que é grande. Seja um sonhador de coisas boas. Não gasta as suas energias a sonhar com o que não presta. Com o fracasso. Com o problema. Com as lutas. Sonho em grandeza. Sonho em bênção. Sonho em vitória. Sonho em sucesso. Algumas pessoas dizem, tu andas nas nuvens. Não. Nós não andamos nas nuvens. Nós já andamos no céu e trazemos o céu à terra porque nós queremos viver esse céu onde nós andamos aqui na terra. A Bíblia nos diz e eu vou pedir que vocês repitam comigo. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga comigo uma vez mais. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu nem subiram ao coração do homem ao espírito do homem ao mente do homem ao pensamento do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, eu vou dizer-vos nós já ouvimos tanta coisa. Nós já ouvimos que o mar vermelho se abriu. Nós já ouvimos que os rios pararam e se fizeram uma muralha para que o povo passasse. Nós já ouvimos que o fogo caiu do céu. Nós já ouvimos que o codorniz alimentaram o profeta. Nós já ouvimos que o manado desceu do céu. Nós já ouvimos que corvos alimentaram o profeta. Que o codorniz vieram para alimentar uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Nós já ouvimos tanta coisa, irmãos. Nós já ouvimos de multiplicação de pães. Nós já ouvimos de multiplicação de peixes. Mas, olha, isto é o que nós já ouvimos. Mas, glória a Deus, que o nosso Deus continua a ser um Deus criador. Ele não parou. Aquilo que não ouvimos, aquilo que não vimos, aquilo que não sonhámos, não imaginámos, ainda é o que Deus tem preparado para si, para mim, para nós, para suprir a nossa necessidade, para trazer a grandeza à nossa vida. Deus ama a nossa prosperidade. Eu posso ouvir um aleluia aqui nesta manhã. Deus ama trazer isso à nossa vida. É o que nós nunca imaginámos. Sexta-feira estávamos neste lugar, Deus ministrou o coração para trazermos uma oferta especial. E quando eu estava a colocar a minha oferta, eu comecei a imaginar várias coisas. E, de repente, eu disse, ó Deus, chega disto. Quando eu coloquei a minha oferta, eu disse, surpreenda-me. Porque aquilo que eu estava a pensar é o que eu penso, é o que eu imagino, é o que já veio ao meu coração, é o que eu estou a idealizar, mas eu quero muito mais do que isso. Surpreenda-me, Senhor. E quando eu coloquei a minha semente, eu estou à espera dessa colheita. Uma surpresa. Uma surpresa. O que eu nunca imaginei, o que eu nunca pedi, o que eu nunca pedi, é isso que eu estou à espera. Eu estou à espera que Deus me surpreenda. Deus traz à minha vida aquilo que eu nunca pedi. E eu estou persuadido de que aquilo que eu nunca ouvi, aquilo que eu nunca vi, aquilo que eu nunca imaginei, é isso que Deus tem preparado para mim. E eu quero encorajar esta igreja, nesta manhã, quando nós estamos na presença de Deus, entrar na sua presença com brados de júbilo. Nós vimos a presença de Deus, não é, com uns miseráveis. Oh, Senhor, aqui com eu. Oh, meus irmãos, problemas temos todos, dificuldades temos todos, angústias temos todos, situações de aflição inesperadas, temos todos. Não olhem para mim com essa cara, eu também tenho. Nunca esqueçam que antes de eu ministrar para vós, milhares de vezes tenho que ministrar para mim primeiro, para não fazer figura de hipócrita. Estão a olhar bem para mim? Mas a garantia que eu tenho aqui da hora é aqui dentro. Às vezes eu faço regime para emagrecer, mas eu tenho dificuldade a emagrecer, porque eu sei que o Espírito de Deus habita aqui nesta região, e eu quero ter muito espaço para que esse Espírito habite aqui dentro. Quero ter um grande espaço, os rios de água viva fluem do meu ventre, do meu homem interior, cá para fora. Eu quero que eles fluam como rios, não é gota a gota, não é pinguim, é rios, cataratas, cataratas, do Espírito de Deus. Cheios de quê? De prosperidade, de bênção. E a garantia que nós temos é a bênção do Senhor enriquece-nos. Diga comigo, a bênção do Senhor enriquece a minha vida e não me acrescenta dores. Diga, eu sou abençoado todos os dias da minha vida. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado todos os dias da minha vida. Ah, pastor, sabe lá, mas não pode ser assim. Ah, nunca foi assim na minha família. Sabe lá, pastor, de onde eu venho? Eu venho de uma família assim, ah, meu irmão, chega! Nós estamos em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Diga mais uma vez, eu estou em Cristo. Então, a sua família não é sim, não é sado. a sua família é real, a sua família é divina, a sua família é dona de todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza do mundo, do céu, da terra, tem tudo nas suas mãos. Esta é a sua família. Esta é a nossa família, família real. Mude, mude, no dia que se chama hoje, hoje, aqui, agora, mude. O seu passado já era. Diga comigo, o meu passado já era. Uau! Diga comigo, eu sou rico. Uau! Diga comigo, eu sou rico. E olha, eu quero dizer, quando eu estou a dizer eu sou rico, não estou a falar só do dinheiro. Porque isso pode ter todo o dinheiro do mundo e ser o miserável. Porque às vezes as pessoas pensam só dinheiro, só, irmão, esqueça lá o dinheiro. O dinheiro é só um acréscimo. Muitas vezes, quando se fala da prosperidade, as pessoas, logo, dinheiro, dinheiro, não, mas esqueça lá o dinheiro, irmão. Eu quero ser rico, com uma mulher saudável, bonita, vistosa, que quando eu vou a qualquer lugar as pessoas não olham para mim, olhem para ela. Os senhores percebem? Sendo os ricos, uma família estável, uma família que ama a Deus, que busca a Deus, que teme a Deus todos os dias da sua vida. Uma família cheia de saúde. aquilo que eu mais desejo. Ouça bem, eu vou dizer o que eu mais desejo. É ver as minhas filhas, os meus gêneros, os meus netos, os meus bisnetos, trisnetos, tetranetes, pentanetes, hexanetes, já que o Brasil não consegue, os meus hexanetes, uau, possam dizer, eu sou rico, porque um dia aquele velhote, ha, 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 ele foi fiel a Deus. Amém. Aleluia! E a bênção de Deus vem sobre a nossa vida e passa, e passa, e passa, e flui, e flui, e tudo isto porquê? Nada mais, nada menos, porque Deus tem prazer na nossa prosperidade. Não é porque nós somos melhores do que os outros, é só porque nós confiamos naquele Deus que é. diga, ah, eu confio no Deus que é. Diga com ousadia, eu confio no Deus que é. O salmista Davi, no Salmo 138, diz assim, tu engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de todas as coisas. Diga lá comigo, o nome de Deus e a palavra de Deus estão engrandecidas acima de todas as coisas. e agora veja o que é que ele diz. Por isso, o Senhor cumprirá o que me diz respeito. Uau! O que é que nos diz respeito? Que Deus ama a nossa prosperidade. Isso diz-nos respeito. Deus vai deixar de cumprir? Não. nem uma só de toda a boa palavra que sai da boca de Deus deixa de ser cumprida. Porventura diria eu e não cumpriria? Porventura diria eu? Deus disse? Está feito. Diga lá comigo, Deus disse? Está feito. Diga lá, Deus ama a minha prosperidade. Está feito. Está feito. Prosperidade e riquezas no Salmo 112. Prosperidade e riquezas há na casa do justo. A sua descendência é poderosa na terra e o ímpio verá isto e rangerá os dentes. Eles olharão para nós e eles ficarão admirados como é possível e somente é possível porque nós estamos na presença de Deus e nós somos surpreendidos com a grandeza de Deus. Abraão era um homem rico porque Abraão andava na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele era rico em ouro, ele era rico em prata, ele era rico em gado, ele era rico em servos, ele era rico, irmãos. Isto não é espiritual, é material, diga lá comigo, é material. E nós somos descendentes de Abraão, somos herdeiros de Abraão, nós somos ricos. Aleluia! Isaac era rico. Num ano de fome, num ano de seca, Isaac semeou, Isaac plantou e diz que naquele ano ele colheu cem vezes mais e tornou-se mais rico que o próprio rei daquela terra. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta nação, uma nação próspera. Nós estamos aqui para ser mais ricos que o Duque e toda a sua família juntos. Um amém tímido, meia dúzia de abanões desconfiados. desconfiados. Diga comigo, eu sou rico. Mais uma vez, eu sou rico. E eu volto a dizer, não estou a falar só de dinheiro, estou a falar de dinheiro, estou a falar da família, estou a falar de saúde, estou a falar de sucesso, estou a falar de paz, estou a falar de vitória, estou a falar de tudo, de alcançar o propósito divino para a nossa vida. Jacó era rico. A Bíblia diz em rique seus, sobremaneira. Ou seja, de uma forma extravagante. Ele ficou rico. Será que os irmãos odeiam a pobreza? Alguém aqui odeia a pobreza? Olha, eu vou dizer-vos uma coisa. eu já passei no limiar da pobreza. Com muita dificuldade. E posso dizer-vos, eu odeio a pobreza. Eu detesto a pobreza. Eu odeio ir ao supermercado e pôr uma coisa no carro e passar de um bocado fazer contas e ir ao carro tirar e voltar a pôr na prateleira. Eu odeio também não gosto depois de pôr, 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 chegar a casa e dizer de facto não precisava disto. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Alô? Precisamos ter cuidado. Também já me aconteceu. mas sabe uma coisa? Entre uma coisa e a outra ainda prefiro a segunda. Porque posso agarrar naquilo que está demais e dar. A outra é que eu não posso dar e voltar a pôr na prateleira. por isso eu quero encorajar cada pessoa aqui nesta manhã a odiar a pobreza e a crer na prosperidade. Diga comigo eu creio na prosperidade ou creio na prosperidade. diga lá eu creio na prosperidade ou creio na prosperidade. Ah bem eu começo hoje diga comigo eu começo hoje a planear para os milhões e não é preciso jogar no euro ou milhões não é só preciso confiar no Senhor de todo o ouro e de toda a prata irmãos. confiamos naquilo que é que era e que já nos abençoou sonho grande confie naquele Deus que tem todas as coisas na sua mão e a coisa mais extraordinária é que diz que tudo está na sua mão o ouro a prata as pedras preciosas a profundeza da terra toda a riqueza está na sua mão e a coisa mais extraordinária ele colocou-o assim na sua mão nós estamos na sua mão aleluia tudo o que precisamos está na sua mão e nós estamos lá por isso nós podemos crer nesta manhã que as situações e as estações na nossa vida mudam e mudam quando? hoje e quando? aqui e quando? agora diga lá as situações na minha vida mudam hoje aqui e agora amém amém eu vou concluir tanto para dizer mas eu depois vou continuar quando o filho pródigo voltou todos nós conhecemos esta história eu só quero mostrar-vos mostrar-vos a atitude de Deus quando nós chegamos a ele todos nós éramos filhos pródigos todos nós afastámos-nos de Deus estivemos longe de Deus andávamos longe de Deus irmãos todos nós e nós vemos aqui a atitude do pai quando o filho pródigo voltou e o filho pródigo voltou e preste bem atenção a isto o filho pródigo voltou porque Jesus veio quando chegaram a Jesus para tentar Jesus se ele tinha que pagar imposto ou não tinha que pagar imposto Jesus pediu uma moeda e quando trouxeram a moeda Jesus perguntou de quem é esta figura que está aqui versão moderna Paulo Cardoso de quem é esta figura que está aqui eles disseram é do César ah é do César ok então olha vocês vão dar a César o que é de César porque a minha missão foi trazer para Deus aquilo que é de Deus esta foi a minha missão eu não vim condenar o mundo mas eu vim para buscar e salvar o que estava perdido alô vocês dão a César o que é de César e eu vim para dar a Deus o que é de Deus esta foi a minha missão e Jesus virou-se para aqueles homens Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e depois Jesus diz o filho do homem vos libertará e cada um de nós e não só todos aqueles que habitam no mundo fomos criados em Cristo Jesus ainda antes da fundação do mundo alô então cada um de nós tem uma figura cá dentro que é a figura de Deus alô todos nós fomos criados em Deus todos nós fomos criados em Deus antes da fundação do mundo então a César o que é de César a Deus o que é de Deus então todos nós éramos filhos pródigos andávamos lá por fora há muitos pródigos por aí mas quando nós voltamos a atitude de Deus a atitude do Pai foi levantar-se foi correr para nós porquê? porque nós temos cá o selo de que nós pertencemos a Ele diga lá comigo adeus faça assim adeus ah faça mesmo faça com convicção isto não é uma brincadeira faça com convicção adeus o que é de Deus porquê que eu estou a fazer assim? porque o Espírito de Deus habita nesta região na nossa vida faça adeus o que é de Deus então quando nós voltamos para Deus diz que o Pai se levantou o Pai correu para o filho o Pai beijou o filho o Pai vestiu-lhe a túnica nova uau põe-lhe uma túnica nova dá-lhe o anel real põe-lhe uma sandália as normas mata o bezerro cevado o melhor bezerro diz vamos comer vamos alegrar-nos isto tipifica a pessoa de Cristo Jesus nós estávamos despidos da túnica nós estávamos despidos da glória de Deus estávamos longe de Deus estávamos afastados de Deus não tínhamos comunhão com Deus mas agora o Pai quando Jesus veio no Pai deu o Pai matou o bezerro cevado o Pai vestiu-nos de novo com a sua glória Jesus disse Pai eu dou-lhes a glória que tu me deste nós fomos vestidos de novo com a glória de Deus agora nós temos comunhão com Ele agora nós comemos dEle aleluia amém 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 agora nós estamos em festa ouça nós vivemos em festa todos os dias da nossa vida Deus ama a nossa prosperidade é melhor roupa são os melhores sapatos são as melhores joias aleluia